A casa que tanto lutou para construir, agora se encontra desse jeito, um rote de intúdio. O choro é de quem não sabe para onde ir. A casinha destruída era um sonho. Ele gastou 12 mil reais para abrigar a família. Seu João teve apenas duas horas para deixar a casa, antes da demolição. Esse restante aí, o restante foi com a máquina aí, pedi para não derrubar, deixava para derrubar, antes que eu ia tirar a madeira. Aí não confiou em mim, derrubaram tudo. Seu João e outros moradores que ocupavam esse terreno no loteamento Vila Elisa, tiveram que deixar as casas onde moravam, por ordem da justiça. Uma pessoa que se diz proprietária do terreno, entrou com o pedido de reintegração de posse. A decisão liminar foi cumprida na tarde desta segunda-feira. Lucas morava nessa casa, com a esposa grávida, de sete meses. Foi uma batalha. Trabalhei sábado, domingo, dia e noite para conseguir, né? Aí nós já está morando, disse que apareceu e pedi um trabalho desse aí, ó. Segundo os moradores, no terreno moravam sete famílias. Todas perderam as casas. Uma história de luta e sofrimento que agora se resume a entulho. Foi o que sobrou da demolição. São famílias que compartilham o mesmo drama. Dona Maricelma, por exemplo, morava nesta casa, com sete filhos e quatro netos. Perdeu tudo. A gente está de botar as coisas no pitão da vizinha ali, todo mundo está dormindo nas casas dos outros, está sem lugar para morar mesmo. Está na rua mesmo. No único lugar que nós tínhamos é que tinha grávida aqui dentro, tinha três crianças, moravam ali na menina. Então, no momento, a gente ficou na rua. Segundo os moradores, uma reunião foi marcada com representantes da prefeitura ainda hoje para definir como vai ficar a situação das famílias. Ficou sem onde morar, não sei o Deus. Dá muita tristeza, não é? Tristeza, é muito triste. Muito, 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 muito. Olha o que foi. Nunca passei por isso. Foi triste, triste. Porque não foi uma coisa fácil, não. Vem tudo, acaba. É dor.